A gente joga uma vibe casual, mano, não tem nem o que vem de sangue no olho, pô. Ocultando. Ô, Paulo, você fez uma Genk Dama ali? É, você viu? Ó o beat. Esse aí vai ser o que vai carregar nós, mano. Bora, bora aqui, bora, bora aqui, bora. Cara, é pro cara do cambalhota, véi. Tem aqui em cima já, ó. Fica esperto. O doidão, o doidão. Não, o cara enrolou tanto que morreu. Nossa. Tocou o Spike. Boa, 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 Sombra. Meu Deus. Eu morro, Paulo, não morre. Festa um inimigo. Boa, time. É, mano. Cheguei chegando, rapaz. Cheguei chegando, rapaz. Meu coração. Chegou pra ganhar um round, boa, Sombra. Mano, meus tiros não pegavam, né, que o Joy dei na cara dela, a primeira bala, o resto foi tudo... Não sei o que tá acontecendo comigo. Não sei o que tá acontecendo comigo hoje, cara. Mano, bora pegar um, mano. Bora, que eu tô tendo azer, que eu tô tendo azer. Tô chegando, Pedrinho. Tô chegando, Pedrinho. E a L, é nó, tá, é nó. Chama no Zeco, é isso mesmo. Guerreiro. Meu amigo. O cara aqui, safado. Pilantra. Gente, vamos passar. Vamos passar pra esquerda da B ali. Vai ser assim. Ele vai jantar. Eu acho, não sei. Eu não sei de onde eu morri. Eu não sei de onde eu morri, gente. Nossa, tem dois malucos ali no meio. É, eu não sei de onde eu morri, velho. Ah, foi pela Smoke. Tem dois malucos ali. Vamos lá. Protege, Sombra. Boa. Tá velho, aí é o cara de rage de novo. Se dá nem tempo de ver, você morre. É, essas Reina aí, elas são boladas mesmo. É igual quando eu jogo com elas, velho. Hoje em dia, quem ainda continua junto com elas é porque é bom de tiro. É. Com a Betio já era. Boa, Pedrinha. Vou pegar a arma desse corno aí. Nós vai brilhar. Preciso mirar o mais. Bloqueando visão. Bloqueando visão. Tem ali, tem ali, tem ali mesmo. Não, tá de bocado. Passamos ar aqui, gente. Mas aí, fodeu, cara. Aí o time. Aí, fodeu. Aí, fodeu, pal. O time tá... Nossa, o time sendo baleado. Nossa. Spike no chão, meio. O time foi inteiro baleado, velho. Vamos com calma, Pedro. Vamos ganhar esse round. Vê aí, o que a gente faz. Vamos com calma. Ah, Raze eu tirei 90, velho. É, tinha nas costas do coxinha. O cara tava esperando ali, velho. É. Ai, ai. Fica, velho. Eu tava esperando o cara na minha direita, velho. Não sei se tinha ou não. Cara, eu vou cortar o bomb da A inteiro aí no meio, velho. Vamos pro lado direito. Foca, tá? Tá. Pardinho direito, gente. Pode ir, pode ir, pode ir. Meado. Trade, trade, trade. Isso. Morreu, cara. Puta merda. Ah, esse C4 ficou. Não sei nem se dá tempo de eu plantar agora essa porcaria, velho. Sobe essa porra, desvenenou. Graças a Deus. Isso, porra. Boa, do veneno. Confiando venenoso, Paulo. Vai travar ele, velho. Vai mesmo. Já era. Pode que trava o Paulo. Travou ele embaixo. Relaxa, o Paulo não foi travado. Não morre, Paulo, muito azar, velho. Deu bom, deu bom. Eles demoraram demais pra entrar depois que... Tuxina subindo. Tuxina subindo. Corre, menor. Corre daí. Corre daí. O cara atirando no pé dele, velho. Nossa, onde ele tacou o bagulho? Boa, moleque. Sacrificou pelo time. GG mesmo que morra. Vai ficar. Recarregando. Vai indo, hein. Olha isso. Baguinho, você consegue me curar aqui no meio? Não. Tô aparecendo pra você já. Pra você. Valeu. Sim, estou encobrindo visão. Recarregando. O cara ali na direita. Que merda. É, os caras estão beitando nós. Pôs, pôs, pôs armadilhas. A gente tá caindo lá uns pato, velho. Time, a gente tem que... treinar mais. Sabe qual que é o problema? O saloon não apareceu hoje. Desanimou os integrantes. Combinou e não apareceu. Spike no chão. Quase, baga. Spike no chão, B. Tá aí atrás dessa parede aí, ó, Paulo. Sim, senhor. Deixa aí, deixa aí, Paulo. Restam 30 segundos. Já tá aí na plataforma aí. Vai picar. Vai picar, pô. O cara tá ali, pô. Eu tava com pouco tempo. Tinha que usar logo pra pegar a Spike, Pedro. Senão não ia dar bom. Daí eu ia só travar ali, fazer a paredona pra ele passar pra lá. Ó, seguinte, seguinte, seguinte. Não, não, não. Pica com vontade no cara lá de cima, Pedro. Lá do L. A gente vai matar ele. Relaxa. Pode confiar. Boa sombra, vai, para, 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 para. Arrebenta. Alguém do lado do defensor. Encobrindo visão. Subiu. Vai tendo a frase. Alguém do lado do defensor. Nossa. Ai, que plantada. Bora lá, time. Batedor morto. Boa sombra. Resta um inimigo. Não, eu não tô bem. Cinco de vida. Vamos lá, agora vai dar bom. Sabe por que eu não conseguia sair? Eu travei. O ar nem foi lá, ó. Lá vai fundo. Nossa. Inimigo do meio. Boa, rapaz. Ah, passou o smoke meio. Passou o smoke meio. Defensor. Não. Boa nada. Último jogador vivo. Ah, mano. Que isso, cara. Caralho, velho. Vamos para A. Vamos para A aqui que eu vou fazer a paredona. Vamos de jeito. Bora voar. Faz e sombra. Espera aí que eu vou cegar. Bora, 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 bora. Ai, caralho. Vou cegar. Tem em cima lá. Tem em cima lá. Tem em cima lá. 108 lá em cima. O cara tem embaixo também. Cadê a C4? Prontando. Oh. Ai, caralho. Não existe fuga. Ai. É o golpe na hora, cara. B, 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 B. Muitos. Muitos B. Mas olha, os caras entram junto, velho. Isso aí que falta para nós, mano. Olha lá os caras. Quatro caras no minimapa, velho. É só entrar junto nesse caralho. E levar um lá. Spike no chão. Restar um minimapa. Rebenta, rebenta, rebenta. Puxa nele, puxa nele. Boa, é isso aí, velho. É literalmente... Mano, literalmente a gente não faz, velho. Esses caras entram quatro caras juntos. O pai marotou para cima deles. Põe de pra cá, esconde pra lá. O cara é andando por lá. Então, eu consegui te ajudar rápido. Do lado do Elen, entendeu? Eu tenho mais morto para você, Pedro. Vamos lá. Meio muitos. Meio muitos. Matei um. Meio muitos. Continua tendo meio. Boa, Pedro. Boa, o último está na ar. Aqui, está aqui. Está com sombra. Ninguém ouviu, bem assim. Muitos lá, velho. Muitos lá. Tinha um só aqui, velho. Já passaram, Baga. Todo dividido. Boa, Baga. Calma, Baga. Isso, Baga. Isso, tranquilo. Boa, Baga. Quase, Baga. Baga deixou o outro miadaço, velho. Sim, senhor. O último jogador vivo. Ah, mano. Estava barco, então descendo aí. Mano, não pega spray nesse jogo, velho. Tirei 140. Como é que não mata? Pegaram. Pegando de bom. Preciso disso aqui. Baga, troca o invasco comigo, Baga. Invasco comigo. Tem que ter meio pau. Estou aqui com você. Estou aqui com você. Aí no meio. Ocultando. Faluto no B. Boa. Tem o Spike lá, né? No chão, B. Resta um inimigo. Tá na B o último. Pega minha AWP. Spike no B. Depois eu pego. O cara tá indo você. Tá indo você, acho. Meu Deus, mano. O que o cara tá fazendo lá dentro do bombe, velho? Vamos lá. Vamos virar isso aqui, gente. A gente merece. Sombra, eu fazia uma One Way pra você. Deliciosa. Ah, sim. Na colonia? É. Ocult puxando. Tem um cara aqui. Acho que tem até subiu o cara daqui. É tudo lá, é tudo lá. Tudo lá, tudo lá. Tudo lá. Já avancei. Tudo lá. Bloqueando visão. Vai, é. É no chão, velho. É no chão. É no chão. Inimigo no meio. Tô travando eles aqui, Pedro. Tão tudo travadinho. Acabou o reg. É encobrindo visão. Mais. Tá aí, tá aí, tá aí. Tem mais um. Ficou o gelo. Ficou a barreira de gelo lá. Fica aí, fica aí. Vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. Vai entrar. Boa, gente. Entrando lá. Spike no chão, A. Tá pra esquerda, acho, Sombra. Quer bangar? Tá pra direita. Acabei de ouvir. Ah, eu achei que você ia bangar. Ah, não. Gasta um inimigo. Gasta um 30 segundos. Ai, cara aí. Novinho, novinho. Tá novinho. No cantinho. Aí mesmo. Boa, velho. Ah! Um tiro em algum outro lugar. Eu atirei aqui. Que burrice. Segura aí, Sombra. Segura, Sombra. Não deixa plantar, viado. Teste é um inimigo. Boa, calma aí que a gente vai junto agora. Calma aí, calma aí. Relaxa, tem escuta. Ah, é aí. Do meio, do meio. Tem o Baga. Ah, era. Acabou. Acabou. Baga, desarma aí que eu vou lá pegar a Alp. Calma aí. Não desarma ainda. Espera um pouquinho. Barreira criada. Puxa. Detornando. Ah, nossa. Tomei, velho. Ocultando. Meio tem muito, galera. Mundo dividido. Encobrindo visão. Ah, é melhor fugir. Ah, lá também. Tão enxergando no palco lá, time. É, é, vai, 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 vai. Vira, vira. C4, C4 ali. Spike no chão, A. Puxa, vem. Sai do... Ai, caralho. Vamos, time. Não, Fier. Já foi, já. Já estou lá para o mob. Tem um cara lá. É lá, Baginski. Tontana. C4. Último jogador vivo. Tá, não dei clear. Foi mal. Não, mas você tem que ficar mais ligado, mano. O Sombra já tinha morrido fazia uns 20 segundos. Na hora da kill job, eu falei, mano, vai lá, vai lá. É, não está falando ainda. Corre mais. O Pedrinho tem um lá em cima. Ah, é muito azar, velho. É muito cruel isso, cara. C4. Spike no chão, B. Spike no B. Boa. 4B. Aguenta aí que eu pego esse cara do meio. Pode tirar a cara, Baginski. Pode tirar a cara que eu pego do meio. Estão ruchando para cima de mim. Peguei. Nossa. Bloqueando visão. Preciso disso aqui. Recuperando. Bloqueando visão. Estão lá dentro do bombe já. C4. Último jogador vivo. Vai no chão, B. Ah, pode. Vai atrás aí. Cara, que susto. Vem aqui, vem aqui. Já. Usa ult, então. Bora lá, time. Segura, segura. Vem a chão, vem a chão. Ó, eu matei um lá atrás e matei mais dois. Vem a tempo. Boa demais, cobra. Boa, não, boa. Tem mais um, Pedro. Vai abrir. C4. Baginski, já dá res em... Você não matará meus aliados. Dá res em um. Aproveita e dá res em nós lá, Baginski. Ali mesmo, ali mesmo. Na barreira do cara. Tem uma barreira, tem uma barreira. Vai, vai, Baginski. Sua missão não acabou. Vai, 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 vai. Eu nem faz isso. Eles votaram mesmo, Pedro. Pode que eles votaram. Ah, claro, o cara já tava costa. Deu na base. Tá na nossa base aí, sonho. Ah, com a menos é foda. Tá na direita. Tá na direita. O cara foi pra esquerda, você tá correndo e volta... A bola, caralho, velho. Baginski, a sua direita é um minhado. 4, velho. Nossa, puta, velho. Caralho, dei menos 134 nele e acabou minhas balas, mano. Deu muito azar isso. O cara me pegou na smoke, mano. Do portão, tá, Sombra? Tem um aí pro seu lado. Fô demais. Vamos ver como a kill recuou. Meu Deus, se perguntou bem mesmo. Caraca. Nossa, os caras tudo espalhados, velho. Inimigo no B. Agora acelera, Sombra. Tem até um inimigo. Puta, lá em cima. Pode defusa, defusa. 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 Calma. Defusa. Calma, mano. Pode segurar. Não, ganhou, ganhou. Pode mais, pode mais, pode mais, mano. Subindo. Não, esse fogo não. Eu tava me curando, calma. Calma que não passou. Inimigo no meio. Meio, velho. Dominaram o meio. Tô olhando. Dominaram o meio. O cara segue, me matou, velho. Não resiste, Fulca! Ah, boa! Boa. Cuidado, acho que... It's bullet. Que crueldade de hard, velho. Tirei sim, velho. Caralho. Me chita, velho. Que raiva. Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through Seja E por Mar Cham Le или Suja Carat Tirei ene way